O carro da polícia está fazendo uma patrulha hoje à tarde. O carro da polícia está fazendo uma patrulha hoje à tarde. Que vento forte! Começa um furacão! O vento está lançando pedras na estrada. As árvores caíram! Ah! O carro da polícia precisa de ajuda! Isto é um helicóptero de resgate. Ele tem dois rotores. Um grande na parte de cima e um pequeno na cauda. O helicóptero está procurando a estrada bloqueada. Achei! O helicóptero consegue erguer as árvores e retirá-las. Achei! 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 Quem irá nos ajudar? Isto é uma escavadeira! Ela tem esteiras do lugar de rodas, uma concha para executar o trabalho e uma caçamba laranja. A escavadeira foi enviada para liberar a estrada. Ela retira esta pedra. E também esta. E esta pedra enorme! Pronto! A estrada foi liberada! Mas ainda precisamos retirar os galhos e as folhas. Isto é uma varredora! Ela tem um recipiente para recolher a sujeira. E escovas para varrer o chão. O veículo se move lentamente pela estrada, enquanto as escovas removem a poeira e os detritos da estrada, armazenando-os no recipiente. A varredora conseguiu retirar até os galhos. Tudo voltou ao normal! Tchau!